Hoje a nossa equipe veio ao Recanto das Emboabas em Aparecida de Goiânia para mostrar o drama de uma mãe que está há 20 dias sem notícias do filho. Arthur Davi da Silva, de 13 anos de idade, saiu de casa no dia 28 de março e ainda não voltou. A mãe Maria está desesperada em busca de qualquer notícia que possa trazer o filho de volta, não é isso, Maria? Isso, porque ele saiu daqui, a gente tem já um suspeito que é o suposto Pedro, a gente, da outra vez que ele sumiu, ele ficou lá na casa dele e dessa vez ele disse que ia para lá também, só que ele não voltou mais, foi andar no trenzinho da alegria e não voltou. Quem é esse Pedro? É o entregador do aplicativo. E aí eles se conheceram então numa lanchonete? Isso, eles se conheceram na lanchonete, desde quando eles se conheceram aí o Arthur não foi mais a mesma pessoa. Detalhe, o Arthur Davi tem 13 anos de idade, esse Pedro tem 22, é maior de idade e o seu medo é que ele esteja levando o Arthur para o mundo das drogas, né? Isso, é o meu medo dele estar se envolvendo com coisas erradas, aí eu não tenho um sossego para trabalhar, para dormir, aí eu vivo assim, estou trabalhando, estou vivendo. O Arthur Davi já havia saído de casa uma outra vez também esse ano, foi justamente nos dias do carnaval, ficou cinco dias fora e a mãe desesperada também registrou uma ocorrência na época, mas ele voltou, resolveu voltar para casa. Quando ele voltou, disse o quê? Ele falou que estava andando, estava brincando, logo depois a gente descobriu que ele estava na casa desse Pedro. A Maria está conversando pelo WhatsApp com uma pessoa que ela acredita ser o Arthur Davi, é o número dele, e inclusive recebeu ontem uma mensagem dizendo o seguinte, Oi mãe, eu vou voltar para casa no começo do mês que vem, estou com saudades da senhora, quero pedir para a senhora dizer para o Conselho Tutelar parar de me procurar, hoje eu estava andando por aí, eu vi eles, estavam soltando um papel com fotos minhas por Goiânia, então eu estarei aí, tem como fazer esse favor para o seu filho? Essa é a única coisa que eu quero que faça para mim. A Maria respondeu a mensagem questionando o porquê da revolta, e no final ela pediu um áudio, querendo ouvir a voz do próprio filho. Ele visualizou, não respondeu e nem mandou o áudio. Ou seja, sem a comprovação de que é ele mesmo que está respondendo as mensagens, essa angústia só aumenta, né? É, essa angústia vai só aumentando a cada dia que passa, não consigo, não tenho sossego, não consigo dormir, liga, ele não responde, não atende o telefone, está difícil. Você acha que é uma outra pessoa que está se passando por ele aqui? Eu estou achando que é outra pessoa que está atendendo o telefone dele, ele está escrevendo muito bem explicado, ele não escreve desse jeito. Vamos tentar ligar para ele agora? Será que ele vai atender? Sempre que você tenta, é assim? Sempre que eu tento, é desse jeito. Não atende? Não atende, recusa a ligação. A cada toque o coração acelera na esperança dele atender. Não atende. Não atendida, mostra aqui. Não atendida. Maria, olha para aquela câmera, faça um apelo, caso o Arthur Davi esteja assistindo agora, para que ele volte para casa. Arthur, eu quero te pedir, meu filho, me atende, volta para casa. Eu te amo, eu quero você perto de mim. Vem, meu filho, eu estou te esperando de braços abertos. Não está sendo fácil, não é, Maria? Está, não. Desespero de uma mãe que cuida sozinha dos dois filhos, um de 15 e o Arthur Davi, de 13 anos. Precisa trabalhar para manter a casa, pagar as contas, comprar comida? É, eu que faço de tudo, eu sou o pai e a mãe. Eu faço de tudo por eles. Eu tenho que trabalhar, não estou tendo sossego para trabalhar, não tenho um psicológico para ficar trabalhando. Ontem eu não fui, hoje também não. em busca de encontrar o meu filho. Eu te amo, meu filho, volta para casa.